Música Santa Cruz está em festa E o povo está de prova Felicidade aos presentes Gente velha e gente nova Abandonei o meu roncho Por baile, rodeio e trova Música Por baile, rodeio e trova Aqui fala Roseli Estou cantando o meu verso O qual eu propus ali Abandonei o meu roncho E vou ficando por aqui Música Vou ficando por aqui Eu gostei deste assunto Por fazer a mesma coisa No momento eu te pergunto Se tu ficar por aqui Se eu posso ficar junto Música Se tu podes ficar junto E fazendo um costado Abandonei o meu roncho Mas contigo obrigado Pode ficares aqui E seguirei ao teu lado Eu seguirei ao teu lado Esta é a minha esperança Abandonar o meu roncho Eu segui tua zandança E escalar o Hidalgo Pra cuidar nossas crianças Tu és o rei do meu trono Eu abandonei o roncho Portanto estou com sono Eu posso abandoná-lo Mas você não abandonou Mas você não abandonou Então não tem perigo Se eu abandonar o meu roncho Todos teus passos eu sigo Pra mim é o meu trono E cantando junto contigo Cantando junto contigo E eu faço o que preciso Pois abandonei o roncho No momento eu analiso Mas de você eu preciso Pra dar show de improviso Pra dar show de improviso Pois isso também eu faço Eu abandonei o meu trono Eu abandonei o meu roncho Procurando outro espaço Mas te levei comigo Pra descansar em teus braços Pra descansar em teus braços E com isso eu me coloco Eu contemplo os pessoal velhos Também os pessoal mais novo Eu abandonei o roncho Mas eu volto a cantar de novo Volto a cantar de novo Porque a rima não atrasa E eu aproveitei olada Pra não perder esta rasa Abandonei uma vez Mas já vou voltar pra casa E já vai voltar pra casa Vou testando a minha ideia Eita que gente bonita Igual flor de azaleia Abandonei o meu roncho Vou ficar com a plateia Eita que gente bonita